Olá pessoal, eu estou aqui hoje para iniciar uma nova série do canal, Aracnídeos. Uma série inteiramente dedicada ao estudo das famosas espécies de artrópodes com quatro pares de pernas. E para iniciar essa série, eu vou falar sobre uma das espécies de aranhas mais venenosas do Brasil, a viúva negra. Eu sou o Gabriel e sejam bem-vindos ao canal História Absoluta. Agora gente que já rolou a vinheta, bora lá para o assunto. A classe Aracnída é representada por escorpiões, carrapatos, ácaros, copilhões e aranhas. Abrangendo mais de 60 mil espécies diversas distribuídas pelo mundo, cerca de 36 mil são aranhas, que habitam todo o ambiente terrestre do globo com exceção da Antártida. Uma das mais conhecidas é a viúva negra, pertencente da família Teritidae, cujo gênero, Letrodectus, apresenta 32 espécies catalogadas, e são encontradas em todo o solo brasileiro. Essas aranhas destacam-se muito por sua descrição física tão atraente, consistindo em uma cor escura, definitivamente preto, por grande parte de seu corpo, com desenhos de cor avermelhada nas regiões traseiras, superiores e inferiores. Os dimorfismos sexuais são muito drásticos. A fêmea tem 1 centímetro de comprimento e a envergadura das pernas é de 3 centímetros, enquanto o macho é muito menor, com 3 a 6 milímetros. O seu curioso nome, viúva negra, é uma referência ao hábito de muitas fêmeas que é devorar o macho após a fertilização. Esse comportamento proporcional ao louva-a-deus é objetivo à obtenção de uma concentração extra de proteínas para favorecer a maturação dos ovos. Na região ventral, tanto do macho quanto da fêmea, encontra-se as aberturas genitais dos órgãos reprodutores, sendo que na fêmea existe uma abertura a mais. Quando chega a época de reprodução, o macho começa tecendo uma teia e encharcando-a com seu esperma. Assim, o macho já aprontou os preparativos para o acasalamento. Em seguida, o próximo passo é encontrar uma fêmea para se amarrar. A junção entre ambos ocorre de uma forma muito específica. Para começar, ao encontrar uma fêmea, o macho inicia um notório ritual chamado dança do acasalamento. Por meio de movimentos e vibrações nos fios da teia, o macho tem como objetivo conquistar a aclamação da fêmea. Se a tentativa der resultado positivo, ambos iniciam a copulação. E ao longo desse processo, a identificação entre o macho e a fêmea é acudida pela liberação de feromônios, que basicamente é uma substância química que animais da mesma espécie secretam para provocar o acasalamento. E por fim, a fêmea deposita os ovos em um casulo, podendo dar à luz a uma quantidade de dezenas de filhotes. O deslocamento residencial da viúva negra é bem delimitado, pois ela se instala em locais comuns como parques, gramados, jardins, mas precisamente inclusive ocultam-se em arbustos, construindo teias de estrutura indefinida, porém eficiente para apanhar insetos para sua refeição. Se você for um amante da vida selvagem, eu recomendo que depois de você assistir esse vídeo, retorne aqui e acesse esse card para você encontrar a minha playlist sobre biologia e zoologia, onde eu produzo vídeos sobre várias espécies de animais. Então, após assistir esse vídeo, retorne aqui, acesse e assista, que os vídeos estão ótimos. Agora então, vamos continuar o assunto. E sendo uma aranha sedentária, ela permanece na mesma residência por um período consideravelmente longo quando comparado ao de outras espécies. Ela não apresenta comportamento agressivo, contudo, é potencialmente perigosa, pois quando se sente ameaçada, ela exerce uma picada que libera um veneno de atividade neurotóxica. Em outras palavras, causa danos altamente graves ao sistema nervoso. Nem todas as aranhas caçam da mesma forma. Algumas perambulam pelo ambiente atrás de alimento, e outras, como a viúva negra, dependem da construção de estruturas de fios chamadas teias, para prender as presas e terem total consciência do ambiente ao redor. Após o inseto ficar preso, a aranha dá uma mordida e seu veneno lhe causa uma paralisia. Em seguida, ela o enrola em seus fios para deixá-lo imóvel. Após isso, a aranha libera sua saliva venenosa sobre a presa enfaixada. No início da digestão, a aranha engole os tecidos da presa, transformando-a em uma espécie de caldo, que é dirigido para seu estômago, onde a digestão é finalizada. Como vocês já devem saber, as aranhas é uma das criaturas mais temidas pela população humana, ou pelo menos pela maioria. Mas saibam que elas possuem uma grande importância para a natureza, que é o controle da proliferação entômica. Pois imaginem só quantos insetos existiriam e os danos que causariam a natureza se não existissem as aranhas e suas teias para pegá-los. Assim, elas impedem que a população dos insetos prejudique a saúde do ecossistema. Pessoal, esse foi o nosso primeiro vídeo da nossa série dos aracnídeos. Se você gostou, então por favor deixe o like para eu saber que assim eu darei continuidade a essa série. Se você conhece algum aracnídeo, que você tenha interesse, é só deixar essa espécie aí em seu comentário, que eu logo vou atendê-la e daí então a continuidade será a sua sugestão. Mas infelizmente, o nosso foco de biologia e isologia termina aqui por enquanto, porque o próximo foco será história. E se você for novo aqui no canal e gostaria de acompanhá-lo, então convido você a se inscrever e ativar o sininho para você receber as notificações das próximas postagens. O canal está quase nos 2 mil inscritos e a sua inscrição e compartilhamento vai ajudar muito. Então compartilhe o canal com seus amigos, principalmente aqueles que têm interesse nesse conteúdo, porque vai ajudar muito e aí eu já agradeço. Então até o próximo vídeo e fique na paz.